O Açoeva disputa em casa o jogo de ida da final da Liga Nacional de Futsal. O time de Venancio Ares, no Rio Grande do Sul, é praticamente uma colônia de cariocas. A começar pelo técnico. O meu nome é Fernando de Paula Malafaia, carioca, da Gema e salonista, só para somar, nunca subtrair. O nosso objetivo, o meu e na época do gestor, é montar uma equipe para disputar a Liga Nacional só com cariocas. Não é o caso do Açoeva, mas o time tem alguns jogadores do Rio de Janeiro, como o goleiro Deco e o Ala Igor, de apenas 21 anos. Então, eu jogava quase a minha base inteira lá no Botafogo e o Malafaia trabalhou lá um ano com o Felipe Conde e foi aí que eles puderam me ver, me observar. E aí, depois de um tempo, eles levaram de mim, entraram em contato para que eu pudesse vir para cá. Malafaia lembra dos bons momentos que o futsal viveu no Rio de Janeiro, mas, infelizmente, essa realidade mudou. Nós tivemos duas equipes fantásticas no Rio de Janeiro, o Vasco, que era uma seleção, e o Yacht Club Jardim Guanabara. Mas a gente pode dizer que, senhora, o percursor do trabalho profissional na modalidade futsal foi o trabalho que foi feito no Projeto Bradesco. Esse foi o percursor lá no mundo. E nós perdemos tudo isso. Mas nós perdemos muito mais. Como carioca, nós perdemos muito mais. É só a gente olhar a notícia do dia a dia aí, o quanto fizeram com o nosso estado. O goleiro Deco fala das dificuldades que os jogadores enfrentam na cidade maravilhosa e da baixa estrutura do futsal carioca. O campeonato carioca é muito baixo. Praticamente tem cinco times. É muito ruim o campeonato carioca. Então, os jogadores acabam tendo que buscar um mercado fora do Rio. Então, tem jogadores cariocas espalhados pelo Brasil inteiro. Foram as dificuldades no estado que fizeram o técnico migrar pelo país. Mas ele segue confiante no potencial dos jogadores cariocas e os convida para os times por onde passam. Pelas andanças que a carreira te impõe, eu comecei a pontuar e levar atletas para onde eu estava do Rio de Janeiro. Atletas promissores, com capacidade e lastro de crescimento. E tem sido assim. E aí eu acabo trazendo porque os caras me dão resposta positiva. Mas também trago o de outros estados. Tem jovens do Nordeste aqui, tem jovens daqui do Rio Grande do Sul que a gente faz um trabalho bacana.